Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Câmara Municipal de Itapes convida a todos para a solene entrega do troféu Mulher Cidadã, onde serão homenageadas pela atividade comunitária e voluntária a senhora Santa Helene Sutil da Silva, Educação e Saúde, senhora Clori de Lima Oliveira, Promoção de Participação Política da Mulher, senhora Rosane Pinzão Garcia, Comércio e Indústria, senhora Noelia Boa Nova Vieira e pelo Meio Rural, senhora Milene Castilhos de Oliveira. A sessão solene será realizada no dia 29 de março, às 7 horas da noite, no plenário Armando Grosso da Câmara Municipal de Vereadores de Itapes.